Candidatei-me à Presidência da República porque, depois de uma longa reflexão, há alguns meses em que refletem, ser candidato à Presidência da República, como toda a gente sabe, tem vantagens e desvantagens, enfim, nem são comparáveis, são muitas vantagens e muitas desvantagens de teor distinto, portanto não é possível compará-las, mas tomei esta decisão porque achei que ninguém iria candidatar-se com as preocupações que eu tenho. Se eu entendesse que havia alguém que fizesse uma candidatura com o tipo de valores que eu defendo, enfim, eu estaria a apoiar na segunda linha, terceira linha, sétima linha, sem qualquer problema. Acontece é que tenho a certeza que ninguém se candidatará com estes objetivos que são os meus, que são, em primeira instância, o combate à corrupção. A partir do momento que eu acho que a corrupção é um problema da política em Portugal, naturalmente que uma candidatura à Presidência deve ter, minha, como primeira preocupação o combate à corrupção, porque eu entendo que combatendo a corrupção se resolvem metade dos problemas da vida dos portugueses. Mas enfim, não é esse o nosso tema de abordagem hoje, mas essa é uma primeira nota. Depois há uma angústia que eu tenho há muito tempo, que é, há um conjunto de princípios constitucionais que não têm vindo a ser cumpridos. Há alguns âmbito, assim, um pouco menos tangível, como seja o direito à habitação, que é difícil de concretizar, mas há alguns muito concretos, como seja, digamos, a proporcionalidade da tributação de impostos face ao rendimento, que em Portugal não existe, existe exatamente o contrário. Portanto, há um conjunto de princípios constitucionais que não são cumpridos, e isto angustia-me há muitos anos. Bom, um deles, claramente, é o princípio da separação e interdependência de poderes. Em Portugal, em relação a Portugal, nós temos situações crónicas de elaboração de legislação nas grandes sociedades de advogados, o que viola, obviamente, o princípio da separação de poderes, a partir do momento que há sociedades que, ao mesmo tempo, fazem leis e litigam nos tribunais com base nas leis que eles próprios fizeram. Também, obviamente, esse não é um tema da intervenção de hoje, mas se eu for eleito Presidente, esse será um dos meus trabalhos permanentes, que é cumprir e fazer cumprir a Constituição, aliás, é o juramento que o Presidente faz, e nomeadamente, num conjunto de princípios, estão a ser violados em permanência. E até coisas muito simples, como seja o ensino básico ser universal, obrigatório e gratuito, e no entanto nós sabemos que as famílias têm que comprar os livros para os seus filhos estudarem, o que faz com que o ensino deixe de ser gratuito, e nos outros países, não é assim, nos outros países, aliás, bem mais ricos, os próprios manuais são gratuitos. Depois há uma terceira questão que eu acho que Portugal já deveria ter resolvido, em termos da sua organização de Estado, que era o aumento da transparência da vida pública. Não há desculpa hoje nenhuma com tantos Facebooks, internets, Instagrams e todos esses, sítios na internet, de os cidadãos não terem um fácil acesso à informação sobre a vida pública, em particular, a informação sobre a estrutura de receita e despesas do Orçamento de Estado português, do Orçamento de cada Município, e enfim, nós estamos aqui num conjunto de pessoas obviamente informadas, letradas e seguramente que são poucos aqui à volta desta mesa, que sabem exatamente qual é a estrutura de receita e despesa, por exemplo, da Câmara de Lisboa, porque ela não está facilmente acessível e naturalmente as pessoas também não se importam com isso. Eu acho que o aumento da transparência é outro aspecto e depois há algo que, enfim, isso já me preocupa desde os meus 13, 14 anos, que é o facto, na vida pública portuguesa, a mentira ser uma constante. Isso sempre me preocupou, naturalmente se eu for eleito Presidente da República, tudo farei para que as pessoas comecem a ter que dizer o que pensam e a fazer o que dizem, coisa que já mais acontece em Portugal, quem anda na vida pública, na grande generalidade, ou uma maioria significativa das pessoas, nunca diz o que pensa, nunca faz o que diz e eu acho que isso era fundamental que acontecesse, é evidente que nós não vamos de um dia para o outro passar a ser a Suécia ou a Dinamarca, mas convém que caminhamos no sentido certo. São estas as razões que me fazem candidatário e como não acredito que ninguém canne na vida pública se candidato com este tipo de vontades e como eu acho que o Presidente da República deve ter estes atributos e esta obrigação de zelar para que a sociedade vá neste caminho, pois cá estou eu nesta guerra.